E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World, o vídeo de hoje tá monstro galera, vamos com tudo, olha isso galera, vou utilizar o bônus de energia, nunca utilizei, vamos ver aqui se a gente consegue, consegue fazer essa parada aqui direitinho aqui, vamos ver como é que funciona, coloquei o Trevor aí, tirei a voadora lá, né, a águia, e vamos lá galera, vamos partir pra gameplay aqui que a gente vai ser insanidade sinistra, que vamos partir com tudo, mandar um agradecimento aí pra galera que tá doando gema, galera, muito obrigado, olha isso, 78 gemas, beleza, Vitor, Emerson, muito obrigado aí, todo mundo que doou, beleza, aparece todo mundo, mas vamos que vamos galera, daqui a pouco eu venho aí doar de vocês depois que eu gravar, beleza, vamos participar aqui no Oceano Pacífico, beleza, vamos partir com tudo galera, vamos destruir, vamos tentar deixar esse tubarão full, eu quero deixar esse tubarão full junto com vocês, galera, baixa esse jogo, você que ainda não conhece o jogo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, beleza, dá essa moral aí, valeu galera, conto com o apoio de todo mundo, hein, conto com o apoio de todo mundo mesmo, vamos fazer essa série explodir, galera, tô com uma ideia de trazer todo dia, jurar, jurar, trazer todo dia, esse jogo aqui, o World, e trazer o Evolution, deixa no comentário o que que vocês acham, vocês acham que vai ser da hora, vocês acham que vale a pena postar todo dia uma gameplay aqui pra vocês, vou trazer dica também, vou buscar umas dicas aí top pra trazer pra vocês aí, vocês que estão iniciando, beleza, umas ideias maneiras aí, então deixa no comentário o que que vocês acham, beleza, se vocês acham que vale a pena trazer os dois jogos, no mesmo jogo, eu tava trazendo um dia sim, um dia não, cada jogo, mas, eu vejo que vocês estão curtindo demais, de repente dá pra trazer os dois aí, beleza, então deixa no comentário aí, show de bola, que parada é essa aqui, ó, tem que apertar alguma coisa ali, não, tem que apertar não, coraçãozinho ali no cantinho ali, mas beleza, vamos lá, vamos ver pra que que serve aqui, pega o baleião, pega o baleião, que aqui é tudo nosso, galera, pega aqui, ó, show de bola, isso moleque, isso aí, nossa parada aqui é detonar tudo, detonar tudo, subir de nível, o quanto a gente puder aqui, esse tubarão monstro, trengotengo aqui, que é muito massa, muito top, cara, essa empresa mista, essa empresa mista, um jogo com gráfico desse, é um absurdo, galera, um absurdo gráfico desse jogo, beleza, uma bola, febre de ouro, beleza, vamos botar tudo aqui, que tem na nossa frente aqui, que aqui, a gente é, 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 é um monstro do mar, malandro, a gente destrói tudo, cerra tudo, beleza, beleza, deixa eu apertar o pau daqui, vamos ver o mapa aqui, tem uma letra U ali, H, Y, tem um baúzão lá, tem a letra N lá, outro baú no final lá, outro baú lá, letra G, rapaz, vamos ver outra letra, onde tá, baúzinha ali, bá, quero ver outra letra, e a outra letra, e a outra letra, e a outra letra, tá numa área top, galera, tá numa área top, show de bola, vamos pegar essa letra U logo ali, ó, galera, vamos limpar aqui, que eu quero terminar, ah, deixar ele grandão lá, galera, deixar ele grandão lá, beleza, pega esse otário aqui, serra ele, beleza, show de bola, agora tem que pegar outra letra aqui embaixo aqui, e vamos lá, vamos com tudo aqui, ó, letra, opa, passou direto, beleza, vamos lá, galera, vamos lá, que tem uma aqui embaixo aqui, beleza, tubarão toca, ah, tô com a memória boa, galera, tô com a memória boa, vamos que vamos, vamos lá, vamos apegar tudo, vamos apegar tudo, que aqui vai ser louco, vai ser insanidade, beleza, show de bola, o que que tem aqui em cima, ô tubale, cara, esse aqui é gigante, malandro, febrão de ouro, febrão de ouro, beleza, vamos lá, galera, deixa eu lá tudo aí, show, show, show de bola, pega o tubarão branco aqui, beleza, pega ali, show, vamos lá, baúzinho aqui, um baúzinho aqui, ó, vamos passar na bomba, que aqui a gente não tem medo de porcaria nenhuma, galera, vamos passar aqui por baixo aqui de novo, e vamos lá, vamos para explodir tudo, vamos pegar esse otário aqui, o Trevin pegou, o Trevin pegou, beleza, show, explode aqui, galera, explode aqui, pega ali, bomba ali, ó, olha o Trevin, o Trevin tá dando mole aí, não tá destruindo a bomba, porra, vamos lá, serra ele, serra ele, serra madeira, moleque, que lindo, show, moedinha aqui, que moedinha é essa, galera, não tinha essa moedinha aqui não, hein, não tinha essa moedinha aqui, vai lá, né, filho, vai lá, filho, vamos que vamos, voa, fica aqui o bichinho, é carne de pescoço, show, pega tudo que tem aqui, pega tudo que tem aqui, serra ele, caraca, malandro, é muito top, pegar uma letra ali, show, show de bola, outro baúzinho aqui, rapaz, tô mandando bem pra caramba, vamos ver esse aqui, caraca, tem muita balinha no jogo, o que é isso, vamos lá, vamos lá, galera, vamos lá, pega ali, beleza, show, e lá, pegou a gente, pegou a gente, que covardão, pega ele, show, vamos lá, cadê o mascote, pega o tubarão branco, pega o tubarão branco, e rapaz, ele veio, viu, a treta que ele fez, febre de ouro, galera, febre de ouro, beleza, o Trevo ajuda muito a destruir essas bombas, galera, ajuda demais, curti demais, subiu no de nível aí, galera, subiu no de nível, show de bola, mega febre, mega febre, pega tudo aqui, agora, pega tudo, caraca, pegou uma mega febre no lugar horrível, horrível, horrível mesmo, beleza, mas vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos descer aqui, ó, essas paradas aqui, beleza, subiu uma pontuação legal, show, e, moleque, aqui, você acha que o tubarão aqui deu uma melhorada do jogo aqui, cara, que não tinha, beleza, vamos lá, vamos com tudo, deixa eu apertar aqui, que aqui tinha uma parada aqui, ó, agora tem a última letra e o baúzão aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, última letra do baú, beleza, vamos deixar ele gigante, aqui tem que ter um tubarão branco vacilão aqui, tem uma bomba aqui, rapaz, que que é isso, caraca, porra, desespero, vamos lá, galera, vamos lá, gemas a gente tem que sobrar aí, graças a vocês aí, ó, quase 1.500 gemas, vocês mitam, vocês mitam, opa, quase que eu passei direto do baú, hein, galera, quase que eu passei direto do baú, uuuh, show, aqui é top, né, galera, aqui é muito recurso, 3 baú, hein, galera, falta um baúzão aqui, vamos lá, show, show de bola por aqui, tinha que passar por aqui, vamos passar por aqui, a gente pega aqui, cara, aqui, a gente é o dono disso aqui, cara, não dá não, galera, não dá não, vou perder muito sangue aqui, vamos seguir por aqui mesmo, pipocou, tubarão pipocou, hein, galera, tubarão pipocou, vocês viram, mas vamos lá, vamos limpar aqui, ó, ih, rapaz, ah, não, que que é isso, moleque, caí na bomba de novo, cara, que isso, o jogo tá apelando, hein, galera, o jogo tá apelando, ih, não tô dizendo, rapaz, já ataca essas bombas todas aí no jogo, que que é isso, pega aí, pega aí, turbão, turbão, caraca, moleque, que que é isso, fomos longe pra dedéu, fomos longe pra dedéu, beleza, olha isso, olha isso, que lindo, ih, 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 show, show, galera, show de bola, beleza, já pega tudo aí, ó, que tem na frente, pega, pega esse tubarão ali, arrebenta a corrente, arrebenta tudo, caraca, moleque, que que é isso, cara, que que é isso, caralho, é muita bomba aqui que sai daqui, cara, pega ali, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos atravessar o oceano todinho aqui, que o nosso objetivo é ficar gigante, ficar gigante o baúzinho aqui, beleza, vamos lá, vamos na piscina, vamos na piscina, se a gente consegue entrar aqui na piscina, vamos ver se a gente consegue entrar aqui, entra aí, merda, não entra, galera, não tá entrando, não vou perder tempo ali, não, depois eu vou por cima na piscina e arregar pra todo mundo na piscina, geminha, a gente vai pegar, geminha, não pode deixar passar não, galera, mesmo que seja um, tem que pegar, porque aqui, vocês já viram que é insanidade, explode tudo, rapaz, o bichinho tá em sinistro, a carne de pescoço, febre de ouro aqui, arrumada a febre de ouro, top, olha aí, você pega, ah, moleque, que que é isso, cara, moleque doido, explode tudo aqui, aqui é insanidade, vamos lá, galera, vamos lá, vamos buscar a última letra aqui, tá pra cá, a última letra, eu peguei a letra, eu peguei a letra, agora o bicho vai picar a carne de pescoço, olha isso, por dia vem a mega febre, galera, se vem a mega febre agora, completa, completa tudo bonito, pega aí, pega o bombom aí, mega febre, vem mega febre, vem mega febre pro papai, vem, vem mega febre pro papai, vamos, 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 vamos entrar aqui, explodir aqui, que aqui, costuma dar, das paradinhas de, não deu não, galera, uuuh, travou, travou, vamos pro tudo, vamos pro tudo, passa pro lado de cá, passa pro lado de cá, que a gente pega tudo aqui, galera, pega tudo aqui, uuuh, 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 top, galera, top, show, acho que subimos de nível de novo, pega ali, caraca, moleque louco, vamos ver o último baú, galera, o último baú, o último baú tá ali, ó, tá vendo, vamos fazer o seguinte, vamos direto aqui, ó, olha isso, caraca, moleque, pega tudo aqui, aqui tem um, olha isso, que, que, caraca, moleque, que isso, dá uma capa top ali, não dá não, galera, deixa no comentário aí, dá uma capa top ali, show, show de bola, desce, desce, tá fecando tudo ali, ó, o, esse tubarão não pega aquelas paradas ali, né, só o tubarão atômico, se esse aqui pegasse ia ser top, outra gema, galera, o que tem de gema aqui tá top, hein, caraca, bom, pegou, a gente pega os dois aqui de uma vez, pega os dois de uma vez aqui, passa pro lado de lá, vamos lá, galera, vamos pegar o outro baú, nossa missão, o outro baú, pra gente completar a nossa missão do dia, subir aquele nível lá, que a gente tá fazendo de tudo pra subir, beleza, vamos lá, vamos por baixo aqui, pra gente passar das paradas ali, pega aí, ó, pega aí, pega tudo aqui, pega tudo aqui, tem que tá morrendo, tem que tá morrendo, tem que tá morrendo, tem que tá morrendo, aí, uuuuh, galera, quase, hein, pô, trevas, pode sair bomba rápido aí, cara, porra, as bombas tá chegando pertinho da gente aí, você não tá, tá dando mole, galera, tá dando mole, opa, ih, moleque, deu ruim aqui, hein, galera, deu ruim, ó lá, travou aqui, ó, que que eu fui fazendo essa merda aqui, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, se a gente consegue sair daqui, ó, pá, morri, galera, morri, vamos lá, vamos pegar o baú, vamos de novo, três geminhas aqui, galera, vamos com tudo, vamos com tudo, a gameplay tá pequena ainda, falta muita coisa pra gameplay, serra, 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 serra ele, isso, isso aí, moleque, isso aí, show, show de bola, galera, abaixa esse jogo, galera, joga esse jogo com o tubarão, esse jogo é massa demais, quero vocês aqui junto comigo, galera, ih, 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 olha isso, que lindo, caraca, explode tudo, moleque, pega ele, ih, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui, agora, rapaz, tô errando, boa, boa, cadê, cadê o baú, cadê o baú, o baú, pô, passei direto, cara, vamos pegar aqui a letra R aqui, depois a gente pega o baú lá, certo, vamos subir aqui, cai aqui, ah, quebra tudo aqui, ó, porque aqui é tudo nosso, quebra tudo aqui, porque aqui é tudo nosso, explode eles, pega esses humanos safados aí, pega esses humanos safados, pega a letra R, beleza, vamos por aqui devagarinho o sapatinho, vamos lá, vamos lá que o baúzinho tá aqui em cima, galera, o baúzinho tá aqui em cima, explode aí, ih, rapaz, tem que tomar cuidado aqui, hein, galera, tem que tomar cuidado aqui, ó, o baú aqui, ó, boa, tinha uma outra letra ali, a letra H, o que a gente vai fazer, a gente pega, sobe aqui, ó, cuidado aqui que aqui tem aquela bombona, né, pega a volta aqui pra ficar bonito e a gente pega a letra ali, ó, a letra ali, ó, ih, ih, show, show de bola, vamos lá, vamos passar, explode ali, não, tem que ser por baixo, galera, tem que ser por baixo, porque não dá pra passar ali, não, eu tô morrendo, eu tô morrendo, ô, o Trevin salvou a gente agora, hein, galera, salvou a gente com força agora, beleza, show de bola, vamos lá, galera, vamos lá, vamos com tudo, vamos com tudo, ih, galera, que mole que eu dei agora, hein, que mole que eu dei, pega esse humano aí, show, show, vamos por baixo aqui, hum, beleza, completamos nossa missão aqui, que era, nossa missão era completar essa parada aí e subir o nível máximo que a gente pudesse, pega ele, ó, caraca, moleque, muito top, cara, essa função que colocaram nele é muito massa, é carne de pescoço, pega a gente, consegue deixar ele gigante de novo, será, esses mergulhadores aqui atrapalhando a gente, não, rapaz, Trevinha, ajuda aí, Trevinha, ajuda aí que, ô, outra letra, cara, tá faltando o quê, tá faltando febre de ouro, febre de ouro, pega a parada toda aqui, ó, isso, moleque, isso aí, vamos lá, vamos lá, pega esses tubarãozinhos aqui, pega o caranguejo, pega assim, mega febre de ouro, galera, mega febre de ouro, mega febre, ih, caraca, olha isso, meu Deus do céu, o que que é isso, caraca, ih, ih, ele explodiu, quando ele explode a gente ganha alguma coisa, galera, não deu pra mim ver que é muito rápido a parada aqui, deixa eu no comentário aí que quando ele explode a gente ganha alguma coisa, valeu, deixa aí pra fazer, boa, boa, cadê, galera, vamos apertar aqui, tá faltando duas letras, então o que a gente vai fazer, galera, o que a gente vai fazer, letra, vem lá pra ponta, galera, dica que eu dou pra vocês é pegar o mapa, entendeu, pegar o mapa aqui é muito importante, valeu, cadê a letra U ali, vamos pegar essa letra N aqui em cima, galera, essa letra que tá pertinho da gente aqui, boa, garoto, boa, garoto, pega ele, show, olha isso, pega tudo ali, ó, caraca, moleque, o bicho é insano, o bicho é um monstro, é carne de pescoço, cadê a letra, boa, pegamos, show de bola, agora vamos lá pro final lá, vamos pegar outra letra, vamos ficar gigante novamente, olha isso, galera, olha isso, ih, ih, hi, show, show de bola, show de bola, caraca, o salto dele é sinistro, malandro, é sinistro, aqui é tudo nosso, aqui quem manda somos nós, pega ali, ó, show, caraca, subimos de nível de novo, galera, é muito fácil subir de nível nesse jogo, cara, é isso que eu gosto desse jogo, cara, pô, tinha que ser mais fácil também lá no outro, hein, galera, vamos apertar o pause aqui, passamos direto da letra, não dá pra ir na correnteza, não dá pra ir na correnteza, porque complica, vamos ter que voltar tudinho aqui e descer por ali, ó, não deixa passar não, a gente não deixa passar porque aqui nós somos carne de pescoço mesmo, vamos lá, galera, ó, show, show, tem que ser devagarinho aqui pra gente não passar direto, febre de uro e vamos ficar gigante, vamos pro tudo, vamos pro tudo, vamos pro tudo, sobe aí, sobe aí que aqui, caraca, olha isso, cadê, eu vi um peixe aqui, que é isso, vamos lá, vamos, 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 galera, deixa o like, galera, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, valeu, conto muito com o apoio de todo mundo, galera, conto com o apoio de todo mundo, porque o bichinho tá insano aqui, o jogo tá perfeito, rapaz, olha isso, cadê o avião, tinha que vir um avião agora, galera, tinha que vir um avião agora pra gente tapecar tudo, viu, show, caraca, olha isso, moleque, o bichinho vai longe mesmo, cara, olha isso, olha, caraca, que lindo, caraca, mitei agora, galera, mitei, mitei mesmo, que isso, rapaz, olha isso, que isso, moleque, caraca, botou o outro helicóptero, que isso, galera, não, não acredito nisso, cara, não acredito nisso, esse bicho é sinistro, cara, é sinistro, olha isso, onde a gente vai, galera, vou morrer no ar, vou morrer no ar, vou morrer no ar, galera, que isso, caí, malandro, caraca, caiu de bico ali que eu até fiquei, mano, boa, show, show, cara, moleque, top, top demais, pega tudo aí, galera, pega tudo aí, pega tudo, que aqui é tudo nosso, tapeca aí, a vida tá baixa aqui, galera, vamos lá, vamos com tudo, que a gente não pode morrer não, galera, vamos com tudo que a gente não pode morrer não, pega a moleque, show, morri, galera, morri, caraca, muito top, muito top mesmo, aí tô até cansado, cara, tomara que não caia no comercial, galera, não caiu no comercial, fizemos 23 de ouro, 4k de pontuação, galera, pulamos pro nível 16, olha que massa de, ó, cumpriu uma missão ali, show de bola, galera, espero que tenham gostado do vídeo, tamo junto, abração, fui!